Vocês já viram o gato galáctico? Ele tá onde? Ele tá na porta ali, ó Bem naquela porta ali Uma porta transparente Meu Deus Agora a gente tá aqui, pessoal Porque gato galáctico tá bem ali na frente E Gabriel e Shirley também Vem cá, gente, vamos tirar essa foto Que satisfação tá aqui com vocês Oi, gente, muito bem O que tá falando? MC divertida Gato galáctico Eu sou o gato galáctico Gato galáctico Eu sou o gato galáctico Gente, a gente vai Estar dentro de uma bolha Vocês estão bem parando lá É agora, gente É agora, gente Ai, gente Eu tô com medo de você lá Assim, ó Abre a barada Um, dois, três Gente, do céu Vai fazer isso de uma bolha Olha Olha, gente Olha, gente Olha, gente Olha, gente Olha isso Gente, do céu Olha isso Da eco Gente, do céu Vem pra cá 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 Gente, do céu E você lá Tá do lado Não, o céu aqui Tchau Olha isso Ai, gente Vocês estão ansiosos Pra mexer em slime? Então vamos lá Bora, vem Vai, Maria Afunda a mão, Maria Afunda a mão Vem pra cá Oi, turma Tudo bom com vocês? Hoje a gente tá na Abrir Pessoal, a maior feira de brinquedos da América Latina E a gente vai começar por onde, meninas? Pela Candide Olha aqui, pessoal Vamos lá ver? Gente, olha só Quanta novidade que vai vir aqui pra vocês, hein Olha isso, gente Olha, tem até o livro Uh, olha o livro Olha Névoa mágica de feitiços Esse mini Ah, gente Que lindo esse mini Olha 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 que fofo Olha aqui, gente Olha só Gente, olha o tamanhão dessa caixa aqui Meu Deus Pega ela, deixa eu ver Segura Nossa Meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Meu Deus Que ursão gigante É aquela bala que a gente ama, Laurinha Amentos Quem quer levar embora? Eu Ah, eu também quero esse aqui, gente Não Não Muito bom Olha só Essa linha aqui da Harry Potter Vem ver Eu já assisti esse filme Vem cá, Laurinha Gente, eu já assisti esse filme Esse filme aqui é muito bom Eu já assisti O que é isso aqui? Ah, é uma ferrovia mágica Olha só São 19 peças Gente Que brinquedo legal da Candide Deixa eu ver Deixa eu ver, Maria Ah E esse daqui é muito legal Olha só, gente O que que vai vir? Tem um ovo ali Gente, esse Flamingo é muito divertido Eu já quero um desse aqui Laurinha Você que ama essa linha aqui, ó A Laurinha tem vários pets desse daqui De brinquedos em casa Os novos que vão entrar Gente, olha Que fofinho Gente Mas peraí Olha só A caixinha, gente Que engraçadinha É uma forma do quê? Socorro Oh, meu Deus Coloca aqui Olha só Esse daqui Que fofinho Olha, gente Oi, gente Gente Ai, que gracinha, Laurinha Esse daqui São os minis Olha aqui, ó São os little Os pequenininhos Olha só Que gracinha É um verde Olha que lindo Ai, gente Olha uma mochilinha Pequenininha Que fofa Olha só As cores que você ama, Laura Olha aqui Cheia de brilho Eu gosto mais dessas Maria Olha que lindo Esse daqui É verdade Olha De sereia Você ama sereia, né? Eu adoro Gente, olha só Esse anime pop Que fofinho, gente Olha isso Olha esse gato Olha o olhão dele Que lindo Gente, que bacana Muito bonitinho Olha esse lançador Mas olha o tamanhão desse aqui Meu Deus Laurinha Pra gente brincar Igual a gente brincou daquela outra vez Esse daqui é muito legal E olha esse aqui Cromado, gente Que lindo Gente, olha essa arma gigante Que eu achei Maria do céu Meu Deus Olha o tamanho dessa Essa daqui dá medo, hein? Essa é gigante Os dinossauros Nossa Nossa Ah, as orelhinhas mexem também Olha só Que legal Pokémon aqui da Candide Fala-se, esse Pikachu Não é a coisinha mais fofa do mundo É verdade Agora, vamos dar uma olhadinha Aqui Olha lá o Homem-Aranha Aqui dá pra ver Tors, Tors É do Tors, Tors Ah, olha aqui O Darkfield Esse aqui é muito Engraçado Eu adoro o Garfield Gente Muito legal Então vamos lá Vamos lá O que vocês querem me mostrar? Uau Gente Olha que linda Deixa eu virar a câmera Elas estão falando Que sou eu Porque eu quebrei o meu pé Eu estava usando Muletas Né? Então eu estou me sentindo Muito representada Nessa moleca linda Aqui Olha só, gente Que linda Amei Igualzinha eu estava Parece eu Parece você É porque eu tenho Penteado Esse aqui é um caminhão De sorvete Gente Quem gosta de sorvete Aqui Levanta a mão É muito bom Né? E olha só Dá pra vocês Brincarem com esse caminhãozão Aqui de sorvete Olha o meu negócio Será que eu sei gravada De verdade? Dá pra fazer um monte De coisinha divertida Nesse caminhão O que você quer mostrar Laurinha? Olha esse kit aqui Gente Que kit legal É um kit bem fashion, né? Essa daqui É uma mala de viagem Isso aqui é pra colocar Na cabeça aqui Pra descansar na viagem Isso Um tapa-olho É água É um kit Cheio de acessórios Pra viagem Olha aqui Porra de dente Tem tudo Maria Quase cabe você aí Dentro desse carro Olha só Essa aqui Cabe a Laurinha Laurinha E essa é o capacete Pra ela Só colocar o capacete Ó Como que é a dança Da motinha Quietinha Quietinha Vem Quero ver você Fazer na dança Da motinha Pessoal Olha a salinha De real Olha só Gente Que lindas Já dá pra fazer Um grupo Ponte Classics Gente Olha Essas Babies Que realistas Olha Esses Pezinhos Que fofinho Meu Deus Deu até vontade De ter mais um É sério Opa Tá pesado Laurinha É o peso De um bebê Quer o irmãozinho Laurinha Assim ó Olha que lindinho Gente Olha isso Olha Que fofinho Ai Laurinha Olha isso Olha isso aqui Filha Deixa eu te dar Um irmãozinho Deixa Quem quer que a Laurinha Ganhe o irmãozinho Vai deixar muito like Aqui nesse vídeo Hein Pessoal Deixar muito like Nesse vídeo Você vai ganhar o irmãozinho Gente Que fofo No carrinho Coleção Ninos Olha que lindinho Tem as fraldinhas Descartáveis Olha o bercinho Olha o bercinho É um balanço Olha só Olha só Estamos na massinha Tutti frutti Gente Faz um aí Faz um cabelo aí Pra gente ver Olha aí na mesa E aperta bem forte Aqui nos rodinhos A isso Aê Olha aí Que legal Eita Que cabelão Aqui ó Você pode cortar Cabelo Aí Aê A Laurinha Agora a vez da Laurinha Uau Laurinha Nossa Laura Você ficou Um cabelo gigante Um mundo colorido Vai deixar bem colorida A franja Vai ficar linda Você vai fazer um coração Maria? Sim Vamos ver O coração da Maria Isso daqui é a baby confeiteira Gente Olha só Que linha legal Agora as meninas estão aqui ó Preparando Uma comidinha pra ela Vem com duas cores diferentes E aí dá pra criar várias coisinhas Brincar Tem que usar a imaginação hein Olha Comeu tudo Muito legal esse lançamento hein Tem um menino também Olha que gracinha Aqui já tá cheio de comidinha pra ele Laurinha Olha pra cima Crybabies Agora que ela viu que é a crybaby Ela é apaixonada É a de sorvete Olha só Dá pra fazer vários sorvetes aqui Olha só Isso aqui é massinha Olha que legal Nossa Maria Deixa eu ver esse sorvete Olha que sorvetão Maria Essas meninas ganharam um brinde aqui Olha só Que legal Muito obrigada Viu Uau Uau Que bom Vamos entrar aqui agora na nova brinque Baby brinque Super magia Rosita Vamos começar por aqui Olha Uau Enaldinho Olha o lançamento dos novos brinquedos do Enaldinho Que legal Olha o Enaldinho Olha o Enaldinho Viu Muito legal O lançamento dos bonecos novos da Turma dos Aventureiros Olha esse Esse aqui é o Luke né É O filho dele Gente já tá com um boneco Não acredito Olha gente Gostei hein Dessa roupa nova da Gi Disney Princesa Gente Olha essa Moana Que linda Maravilhosa Acha Acha Olha só Linda É do filme Wish Gente Pra quem não assistiu Assista É muito legal A pequena sereia Linda Olha o lançamento da boneca da pequena sereia Gente Linda demais Olha a Elsa Gente Olha que linda Olha a É o que é o que é o que é? Olha aqui, uma famosa, famosa Luna! Fábrica dos Sonhos, olha só que legal! Vamos entrar agora na Fábrica dos Sonhos, vamos lá ver! Não, a entrada é maravilhosa! É maravilhosa! Eu não quero ver isso! Estica ele aí! Pode esticar! Estica? Ela vai puxar bem forte! Vai, força, força, força! Puxa lá! Vem! Tudo estica! Agora a gente tá aqui pessoal, porque Gato Galáctico tá vindo ali na frente e Gabriel e Shirley também! E aí? E aí? E aí? E aí? Gabriel e Shirley também, hein? Espera aí! Turma da Laurinha, um beijo pra vocês! Deus abençoe a todos e força minha alma! Uhuuu! Que satisfação tá aqui com vocês! A gente tá aqui pra mandar um beijão especial aí pra todo mundo que assiste a turma da Laurinha aí! Uhuuu! Beijo pra vocês, tá? Tchau, tchau! Sucesso! Vocês são demais! Obrigada! Valeu, obrigada! Tchau, gente! Oi, gente! Tudo bem? Aqui quem já falou é a Cacau e eu queria mandar um super beijo pra turma da Laurinha! Uhuuu! Beijo! Obrigada! Sucesso pra vocês! Você é maravilhosa! Obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vocês são, né? Obrigado pelo carinho, viu? Você chama daqui de São Paulo? Somos! De São Paulo, Osado! Ah, é? Bacana! Claro! Gente, olha! Gente, são essas coisas que fazem diferença! Essa mãe aqui, ó! Veio com o pé quebrado! Por causa de mim, gente! Olha as duas princesas! Juro a fim de conhecer vocês! Viu? Beijo! Começando com o pai da Cacau! E agora eu vou... Obrigado vocês! Vocês são uma inspiração pra gente! Obrigado! De verdade! Ela assiste muito os vídeos da Cacau! Mamãe! Olha só! Mamãe! Eu quero... Eu quero fazer igual a Cacau! A Cacau é muito divertida! Ela tem uma energia linda! Sabe o que você faz? Perfeito do tio? Número 1! Nunca desista com o teu sonho! Nunca acha que você não é capaz! Não! Sempre persiste! A Cacau desde pequenininha! A Cacau tá com 12! Ela estourou com 9! Olha só! Temorou dos 3 aos 9! Aconteceu! E o que que vai chegar hoje pra vocês? Uma placa! Uma placa! Ah! Hoje chega a placa! Parabéns! MC Divertida! Já garantimos a sua slime, hein? Maravilhosa! Obrigada! Beijo pra topa da Laurinha! Maravilhosa! Maravilhosa! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri